Máquinas de lavar, máquinas de lixar, máquinas de furar, máquinas de curvar, máquinas de empacotar, máquinas de ensacar, máquinas de assar, máquinas de faturamento, champanha por atacado, artigos orientais, institutos de beleza, metais preciosos, peleterias, salões para banquetes e festas, condimentos e molhos, botões a varejos, roupas de aluguel, tântalo. Panelas de pressão, rolos compressores, sistemas de segurança, vigilância noturna, vigilância industrial, interruptores de circuito, iscas, encanadores, alambrados, supressão de ruídos. Doenças da pele, doenças do sangue, doenças do sexo, doenças vasculares, doenças das senhoras, doenças tropicais, câncer, doenças da velhice, empresas funerárias, coletores de resíduos. Papéis transparentes, vidro fosco, gelatina copiativa, cursinhos, amortecedores, resfriamento de ar, retificadores elétricos, tesouras mecânicas, ar comprimido, cupim. Mourões de cerca, mudança de piano, relógios de igreja, borboletas de passagem, cataventos, cintas abdominais, produtos de porco, peles cruas, peixes ornamentais, decalcomania. Peritos em exames de documentos, peritos em imposto de renda, preparação de papéis de casamento, representantes de papel e papelão, detetives particulares, tira manchas, limpa fósseis, fogos de artifício, sucos especiais, iota, anéis de carvão, anéis de formatura, purpurina, cogumelos, extinção de pelos, presentes por atacado, lantijoulas, sereias, souvenirs, soda cáustica, retificação de eixos, varreduras mecânicas, expurgo de ambientes, revólver para pintura, pintores à pistola, cimento armado, guinchos, intérpretes, refugos, cebo. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde escreveram meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número dos meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor dos meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. O amor voltou para comer os papéis, onde, irrefletidamente, eu tornar a escrever meu nome. O amor roeu minha infância de dedos sujos de tinta, cabelo caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia o lápis, andava na rua chutando pedras. O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio, os anos que as linhas de minha mão me asseguram. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande poeta. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. Comeu meu silêncio, minha vida, seu comprimento de minha mão. Comeu. Amém. Amém. Amém.